Os projetos que definem novos cargos e salários nas Polícias Civil e Militar de Goiás foram os mais debatidos durante a sessão ordinária. Colocado em discussão, o da PM foi emendado. Com isso, a matéria voltou às comissões. Já o da PC chegou a ser discutido. Deputados da oposição se revezaram na tribuna, pediram verificação de quórum, obstruíram e acabaram conseguindo adiar a votação do projeto por falta de deputados em plenário. No início da sessão, o líder do PMDB na casa, deputado José Nelto, concedeu entrevista coletiva para denunciar propaganda do governo do Estado na TV. Ele disse que teria ficado assustado com a propaganda. Nós vamos entrar com a representação no Ministério Público contra a propaganda enganosa do governo. E mais ainda, queremos saber quanto o governo está gastando com essas propagandas. Dinheiro este que poderia ser usado na saúde, na segurança pública, na educação, enfim, para tampar os buracos das rodovias do Estado de Goiás. O deputado Júlio da Retífica, PSDB, rebateu o colega. Segundo ele, o Estado de Goiás seria um dos poucos a fazer o dever de casa. É público e notório que o governo do Estado de Goiás, apesar de todas as dificuldades que o país está vivendo, e que não é culpa nossa, é culpa do próprio governo federal, da qual o partido dele fazia parte, inclusive com o vice-presidente, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Então, eles também são culpados pela crise que o governo federal está passando e que está prejudicando. Não só os estados, mas principalmente os municípios que estão aí realmente vivendo dias de penúrias. Então, eu sei que hoje, apesar disso tudo, o governador mantém ainda os investimentos, estamos fazendo investimentos, recuperando as obras, construindo novas obras importantes pelo nosso Estado de infraestrutura, construindo casas, fornecendo cheques e reformas todos os dias. Quer dizer, o governo do Estado tem feito a sua parte. Se todos os estados estivessem fazendo o que o governo do Goiás está fazendo, com certeza o nosso país não estaria vivendo essa crise que nós estamos vivendo. Oito deputados foram à tribuna no pequeno expediente. A maioria para discutir e debater o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Obstrução da Constituição com excepcionalidade. E ela, a presidenta Dilma, não é condenada, não é reque em nenhum dos processos. E não tem cabimento nesse processo. O Brasil não suporta mais isso não, deputada Dilma, deputada Adriana, deputada Luiz César. Chega! Acabou! Chega de uma maneira!